Os cinco censos do programa 5S, criado no Japão pós-guerra, vem fazer parte da quarta CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, realizada pela PROTON, Escola Técnica de Campina Verde. Serão cinco dias de palestras envolvendo temas importantes que os alunos vão levar juntamente com o conhecimento acadêmico para suas casas e até mesmo na futura profissão que vão exercer. Para abrir a CIPAT, o engenheiro ambiental do frigorífico falou da importância do tema Utilização para o Trabalho e a Vida Cotidiana. De certa forma, eu quis dizer que a gente, utilizando um bom senso dentro da empresa, pode separar materiais úteis de inúteis, atitudes úteis de atitudes inúteis também, seguindo com uma boa ética e prática, que é o que as empresas impõem para a gente. E com esse ensinamento a gente pode trazer para casa também e selecionar o que é útil dentro de casa, se organizar a gaveta, literalmente. Para o empresário também, a empresa ganha muito pela qualidade do próprio trabalho, né? Também. A qualidade é o que mais é fácil da gente prever e avaliar, né? Porque é vendo a ética, a apresentação de você chegar num lugar bem organizado, somente com os materiais úteis em cima da mesa, tudo limpo, né? Sem nenhum problema, né? Sem produtos que possam acarretar desperdício de energia elétrica, né? Mantendo sempre o que é útil, junto o que está quebrando, ou já quebrou, descartar, né? João ressaltou a preocupação que devemos ter com a aquisição de produtos supérfluos quanto ao meio ambiente. A gente não sair comprando tudo que o mercado oferece, né? Ficar cheio de apetrecho em cima da mesa, depois não saber nem qual que você vai usar, qual que você prefere mais, usar mais. Usar o material, o equipamento sempre, até o último dia dele, né? Mas enquanto ele lhe é útil. Não sendo mais útil, você pode descartar para uma outra pessoa que vai usar, para que depois ele vá parar no lixo, né? Possa ir para uma reciclagem, algum lugar de destino adequado. Sempre um destino adequado para descartar, né? Temas como utilização, organização, limpeza, saúde e disciplina serão abordados durante toda a semana na 4ª CIPAT da Escola Próton de Campina Verde. Organizado pelos alunos técnicos de segurança do trabalho, enfermagem e química. O programa aborda os 5 S's criados no Japão há anos anteriores. Outro ponto focado durante a CIPAT foi quanto ao perdão. Padre Geraldo disse que o ser humano deve saber a perdoar. O palestrante deixou dicas para que saibamos perdoar as pessoas. Porque o perdão é um ato de amor. E pela atitude de amorosidade, nós vamos humanizando a vida. Porque a nossa tarefa importantíssima na Terra é humanizar a vida para que o ser humano seja um ser humano alegre, saudável e de boa convivência. Então o perdão se torna uma condição essencial, necessária, indispensável para a convivência humana é ser uma convivência positiva, frutuosa, em qualquer lugar. No trabalho, no lazer, na escola, em todos os ambientes. Então a dica que eu deixaria para os meus professores é que eles sejam pessoas de compreensão, de entendimento, sejam pessoas sintonizadas com a vida, sejam pessoas que vivam a sua vocação com alegria, no sentido positivo, vendo nos seus formandos, nos alunos, pessoas que estão crescendo, pessoas cheias de possibilidade. Então essa dica que a gente deixa para os educadores pode tornar o relacionamento entre educadores e educandos um relacionamento agradável, saudável, alegre e feliz. Para a professora Lucy, os alunos ganham e aprendem muito com eventos deste poste. Toda a escola, todos os alunos que aqui frequentam os nossos cursos técnicos, profissionalizantes, ganham em conhecimento, experiência profissional para levar para o seu mundo do trabalho e também para o cotidiano da vida, porque 5S a gente emprega não só no trabalho, mas também na vida diária. Bom, para alguns palestrantes que já passaram um pouquinho sobre o 5S, que foi um programa criado no Japão, ele abrange desde a empresa como no trabalho e no dia a dia de cada um. Isso. Então nós estamos ainda engatinhando aqui no Brasil, em Campina Verde, em relação a aprender a viver com 5S. E com o tempo, eu espero que todos os nossos alunos saiam daqui com uma boa noção sobre o programa e que implantem no seu trabalho, ajudem a implantar em casa, na sua profissão e no seu mundo individual. Confirmando o que disse Lucie, o aluno Paulo reafirma a importância de participar da semana de palestras para o enriquecimento profissional. Eu quero dizer que essas palestras, a gente vai levando muita lição maravilhosa, porque no dia a dia a gente utiliza cada uma delas no nosso viver, tanto social como familiar, como no sentido escolar. Acredito que o senhor seja um dos alunos mais velhos aqui da escola Próton. Profissionalmente, uma palestra como essa aí ajuda o senhor aí na vida pessoal? Sem dúvida, William, porque eu posso contar com 60 anos de idade, mas eu digo uma coisa com toda certeza, o meu espírito é um espírito jovem, porque quanto mais se aprende, mais a gente pode ajudar outras pessoas e ainda fica muito por aprender. Obrigado. 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 Obrigado.